O Voo da Coruja Para você que me assiste hoje, 27 de agosto de 2021 Ontem, dia 26 de agosto Eu vim de Lisboa Muitos aqui sabiam disso Eu estava informando, claro E ontem eu vim para cá Saí muito cedo de Lisboa O meu voo saiu 7h25 da manhã Mas antes das 5h da manhã Eu estava no aeroporto de Lisboa Justamente para fazer o check-in Tudo mais E enfim Por que eu estou falando isso? Porque ontem nós não postamos vídeo aqui No canal Eu não fiz live E vocês podem ter estranhado Mas é porque Quando eu cheguei aqui O voo é rápido, tá gente? De Lisboa para Genebra O voo é de 2h15 É muito rápido Mas eu tinha levantado cedo Acordei cedo 3h30 da manhã Saí de casa 4h30 da manhã E cheguei Antes das 5h no aeroporto Passei pelo check-in Tudo isso cansa Independentemente do voo ser rápido E quando chegou aqui Quando eu cheguei aqui na Suíça De Genebra Vim aqui para Lousane E já estava marcado um almoço Na casa de alguns amigos E chegando lá Almoçamos E ficamos conversando Aquela coisa toda Depois vim para cá E aqui também Vamos conversar Quando terminou tudo Eu já estava muito cansado Não tinha como fazer vídeo Não tinha como fazer live E deixei para hoje Mas hoje 27 de agosto De 2021 Sexta-feira Eu prometo que vou compensar Tá bem? Vou colocar vídeos Vou fazer lives E aí vamos colocar Tudo em dias Quero agradecer a você Muito obrigado Você que fez a sua inscrição Não tenho como agradecer Agradecer a você Que se tornou membro Aqui do canal Agradecer pelo seu like Agradecer também Pelo seu comentário Independentemente disso Se você ainda não fez A sua inscrição Muito obrigado também Pela sua preciosíssima audiência Por ter chegado aqui Talvez até pela primeira vez No canal Não tenho como agradecer Mas olha só Aproveita Faz a sua inscrição É rapidinho Tá bom? Não custa absolutamente nada E venha fazer parte Desta grande E abençoada família Hoje Como eu disse Hoje 27 de agosto De 2021 Já somos uma família De quase Quase 261 mil Integrantes Tá bom? Então contamos também Com a sua presença E vamos lá Gente Eu tenho falado aqui Eu já coloquei dois vídeos Sobre este pastor Entre aspas Bandido Que se dizia pastor Itinerante Com carteirinha e tudo Enganando Mentindo Com a maior Cara de pau Né? Tá preso Espero que ainda esteja preso Estelionatário Pregando em línguas estranhas Dando E aquilo que eu imaginava Eu vi aqui É no canal dele Testemunho Esse povo gosta de contar Testemunho mentiroso Eu vou passar aqui pra vocês Uma confissão Que ele faz E Ele confessa algo E A cara de pau É muito grande Eu acredito o seguinte Que isso aqui É mentira Eu na minha opinião Isso aqui É mentira O que ele diz Mas ele diz Que é um testemunho Forte Que não sei o que E eu quero que você Ouça E segure aí É rápido O vídeo aqui é rápido Tem um pouco mais De três minutos Preste atenção No que esse sujeito Ele vai falar Né Esse que se dizia Pastor Que anda Me enganou Várias mulheres Roubou várias mulheres Enfim E inclusive Eu fiquei até sabendo Através de um inscrito Aqui nosso Que mora em Aracaju Sergipe Que é de onde Esse elemento é De que ele inclusive Batia na mãe É Imagine o perfil Desse elemento Elemento que bate Na própria mãe Imagine no resto Então vamos lá Segure aí E preste atenção Levante a mão E adore É o nome do senhor Eu vou contar Uma história aqui Porque muita gente Por lado de lá Sabe Mas isso aqui Vai ficar registrado Esse moço aqui Tudo ele coloca No youtube E eu quero parabenizar Pelo seu trabalho Agora Esse aqui É o Alailson Amorim Que se dizia O pastor Alailson Amorim Que eu disse Que é o pastor Lalau Eu batizei De pastor Lalau Então Esse é o Alailson Amorim Que como eu disse Se dizia Pastor itinerante Com carteirinha Na mão E tudo Credencial Então Então não se empolgue Com esse negócio De credencial De carteirinha Que não quer dizer Nada Independentemente De qualquer coisa Não quer dizer Que o homem é santo Que o homem é de Deus Ele pode ter carteirinha De pastor De bispo De apóstolo Do que for Do que for Não se empolgue Com isso Não se empolgue Com línguas estranhas Não se empolgue Porque ele cita Vários versículos bíblicos De Gênesis E Apocalipse Não entram nessa Não entrem nessa Atenção Vamos lá Coloque esse testemunho Um dia eu saí triste De Feira de Santana Bahia Triste 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 Só não chorei Lágrima de sangue Porque não tinha Sangue Nos meus olhos Para chorar Tava eu E um amigo meu Eu fui pregado Em uma igreja Em Feira de Santana E lá aconteceu Algumas coisas Que eu vim Triste Eu tinha um gol G5 Preto G5 Esses gols mais novos Que a gente chama Lá cara de ninja E eu botei 170 na pista Muito triste Preste atenção aqui Eu tenho que ir parando Por conta do Fair Use Vocês já sabem disso Esse povo gosta De contar vantagens Você perceba aqui Que ele Ah eu tinha um gol Esses caras de ninja O gol novo E não sei o que E saiu triste Da igreja Ele tirou para a igreja E saiu triste Da igreja Triste é isso aqui Igrejas Que Chamam Um elemento desse Para pregar Isso é que é triste Triste É ver pessoas Dando glória a Deus Aleluia Rodopiando Como se diz Diz o meu amigo André Carpano É com a pregação Desse elemento Que é mentiroso Porque quem tem Quem realmente Tem intimidade com Deus Que está Que tem Deus Em sua vida Percebe Tem o discernimento De espírito Para saber Que isso é um charlatão E aí Eu não entendia Talvez aconteça com você Eu participava De certos cultos Com certos pregadores Isso é o novo convertido E que eu não sentia nada Eu Ao contrário Eu sentia um gelo A minha alma Como se a minha alma Como se Claro Que não é alma Mas como se a minha alma Esfriasse E a igreja Esse tipo de pregador Aqui pregando Esse tipo de pregador Aqui Pregando E eu ali olhando Meu Deus Tem algum problema comigo Esse povo sentindo tudo isso Eu estou aqui Frio Gelado Eu era até taxado De Sem um são Sem isso Hoje eu entendo Que era o próprio Deus Fazendo eu sentir Que aquilo era mentira Que o que estava Quem estava pregando ali Era um charlatão Não a palavra Que eles citam Muitas vezes Decorada Não A palavra não A palavra de Deus É verdadeira É poderosa Mas é Eles usam a palavra Para enganar Para enganar Para mentir E Deus não está Na pregação Desses bandidos Olha o que ele vai dizer Preste atenção Eu olhei assim Para o irmão O irmão disse Eu também estou triste Eu disse Você tem coragem De se matar Ele disse Tenho Eu disse Outra coisa Eu não quero mais Ser pregador Eu não quero mais Ser pastor Eu não quero mais Fazer a obra Que vida Você nunca foi Ô sujeito Você nunca foi Pastor Nunca foi pregador Você é estereonatário É bandido Olha a irresponsabilidade Ele está no carro Tem uma pessoa Com ele Ele se entrega Aqui Vocês vão entender Exatamente O que eu quero dizer A igreja não percebe isso O que esse mentiroso Está falando Ele está no carro Saiu triste da igreja Saiu triste de um culto Bota 170 Por hora No carro A 170 Por hora Vira para o que está Do lado dele Você está triste também Não Eu estou triste também Tem coragem da gente Vamos virar kamikaze Aqui Vamos imaginar Que isso aqui É um avião É um zero Como eram chamados Aviões caças Na segunda guerra mundial Japoneses Tinha os zeros Vamos imaginar Que isso aqui É um zero E que nós somos kamikazes Quer dizer Topa Não Topo Vamos lá Ah velho Ah acelera aí Olha o que esse mentiroso Vai dizer Desgraçada é essa Porque a gente não pode pregar Que o camarada se levanta Se a gente usar um sapato bom Tem dois três com inveja Se você tem amizade com o presidente Tem dois três com inveja Eu fiquei tão triste Eu vou falar aqui Não é mentira não Coloque no youtube Eu botei 170 E me lancei diante de um ônibus Olhe para o seu irmão Diga Mesmo que você Tente fazer besteira Deus ainda vai permanecer Fiel na tua vida Mesmo que você Tente fazer besteira Deus vai permanecer Fiel Tem uma cidade Chamada Conde Na Bahia Quem vem pela linha verde Eu coloquei 170 Fechei os olhos E coloquei diante Do ônibus E disse A minha perseguição O meu passado As invejas A fofoca Só me persegue até hoje Me lancei diante Diante do ônibus O ônibus Rasgou o carro no meio Eu não tive um arranhão E do outro lado Que estava meu amigo Que é vivo também Isso muita gente sabe Vocês aqui ainda não Mas o Brasil agora vai saber Quando o camarada Da polícia federal Chegou lá e disse Cadê o motorista Que eu quero pegar o corpo dele Eu disse só eu aqui Ele disse você está brincando Eu disse só eu mesmo Ele disse por que aconteceu isso Eu disse eu me lancei Estava triste da vida Estava triste Não queria mais viver Ele olhou para mim e disse Ele sem ser crente Ele disse Agora eu estou vendo Que Deus existe de verdade Olhe para a sermão E diga Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E você não será atingido Você não será Atingido rapaz Levante a mão para adorar Deixa eu ver quem tem glória Quem é missionário de Deus Não morre Onde esquece Cumpra a promessa Esse bandido mentiroso aqui Era o que disse Disse não Estava vindo Lá para Portugal Estava indo lá para Lisboa Dizer que iria fazer Lisboa tremer Lisboa iria tremer Com a presença dele Mentiroso Bandido Graças a Deus Foi preso Antes de vir Aqui para a Europa Porque Ele iria lá para Portugal Para Lisboa Provavelmente Viria aqui para Suíça Iria para Alemanha Iria dar o maior estrago Aqui na Europa E segundo a polícia Ele iria fugir para cá Ou seja Daqui Da Europa Não voltaria E eu digo Sem medo de errar Quando ele chegasse Aqui na Europa Ainda ia ter gente Para convidá-lo Para pastorear Isso Exatamente isso Que vocês estão ouvindo Porque já aconteceu Muito isso Ou se ele voltasse Para o Brasil E não fosse preso Ele ia chegar Não Preguei em Portugal Preguei na Suíça A Suíça tremeu A Alemanha tremeu A Bélgica tremeu Ele ia fazer propaganda Marketing Ladrão Bandido Estelionatário Eu não estou dizendo Isso aqui gente De mim não A polícia Quem diz Ele está preso Várias pessoas Teve uma inscrita Aqui no canal Que comentou no chat Desde 2018 Que eu espero Esse elemento Ser preso Agora vamos lá Testemunho mentiroso Ele copiou Esse testemunho Do Marco Feliciano O Marco Feliciano Contou isso aqui Nos Gideões Missionários Que estava triste Que não queria mais viver Que pegou o carro E foi Botou na frente De um caminhão E foi lá Se lançou Na frente Do caminhão E quando ele Abriu o olho Fechou o olho Quando abriu Tinha passado Estava do outro lado E não tinha acontecido E não tinha acontecido Nada com ele Aí Esse esterionatário Mentiroso Ele pega Esse testemunho Porque é assim Que eles fazem Do Marco Feliciano E conta isso Agora vamos lá Vamos pontuar Algumas coisas aqui Importantes Na fala Desse sujeito Primeiro Ele está com outra Pessoa ao lado É tão covarde Que ele chama Isso aqui é mentira Esse testemunho aqui Eu digo que é mentira Que ele copiou Do Marco Feliciano Deu só uma arrumada Eu vou dizer Porque é mentira Digamos que tivesse sido Verdade Esse responsável Ele vai Sai de um culto E vai Tentar contra a própria vida E ainda Leva outro com ele E pior No ônibus Ele escolhe um ônibus O que é que O ônibus transporta Pessoas Entenderam Como esse bandido Ele não tem Nenhum tipo de consideração Mesmo mentindo Por outras pessoas Por outras pessoas E o motorista do ônibus E as pessoas Dentro do ônibus É tipo assim Ele resolve Porque um veículo Mesmo pequeno A 170 por hora Colidindo frontalmente Com o ônibus Vocês imaginem Aí esse bandido Vai E diz o seguinte Que a polícia Procurou Cadê Quer dizer Não teve nada O ônibus Nada O ônibus ficou intacto Quem é o motorista Cadê Cadê que eu quero o corpo Para Desse carro aqui Não Motorista sou eu E o policial Rodoviário Disse Agora eu acredito em Deus Porque você Policial Se fosse verdade Você está preso Por quê Porque ele pegou o carro Conscientemente Segundo ele E jogou De frente Com o ônibus Ele confessou Algo que ele fez Quer dizer Porque ele não pulou Com o carro Pediu para o amigo Descer primeiramente E depois se jogou De uma ribanceira Com o carro Ou jogou Num poste Escolheu um ônibus Que transporta Pessoas É mentiroso Isso aqui é mentira E se fosse verdade Era para estar preso Há muito tempo Há muito tempo Então gente É preciso Muito cuidado Vocês pesquisem Quem não assistiu Os outros vídeos Meus Pesquise sobre ele Pesquise aí Pastor Alaílson Amorim Que eu chamo de Lalao Vocês botam Pastor Alaílson Amorim E vocês vão ver Várias matérias Sobre ele E fixem Porque esse elemento Ele pode ser posto Em liberdade A qualquer momento E ele pode voltar A pregar A mentir Do mesmo jeito aqui E pode até pegar E dizer que a cadeia É porque Ele vai se comparar A José Igual a Flor Delis Igualzinho a Flor Delis Ele vai se comparar Ele vai se comparar Dizer que Não Porque Na cadeia Foi uma perseguição Assim como José Foi lançado no cárcere Acusado de ter Tentado contra A esposa de Potifar Assim também E aí Lá 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 Aqui estou Porque assim Como pegaram Daniel Que por inveja O lançaram Na cova Dos leões Assim também Aqui estou Eu fui lançado Mas Deus me deu Livramento Porque Deus Não te livra Da cova Deus te livra Da cova Dos leões E assim como O Senhor Me exaltou Assim também Ele vai te exaltar Porque as promessas De Deus Não caem Na tua vida E lá Plá 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 E o povo Ai Glória a Deus Aleluia Homem de Deus É Preste atenção Na cara Desse sujeito E de outros Porque tem deles Tem deles Desse tipo aqui De rato É por isso que eles não gostam Da coruja É Rato não gosta de coruja Porque a coruja Ela pega os ratos A coruja Ela pega rato Vocês pesquisarem aí Vocês vão ver O estrago Que a coruja dá No ninho de ratos Então assim Esses ratos Tem muitos por aí Fazendo isso Muito cuidado Não estou dizendo Com isso Que todos Que pregam São Não Não estou falando isso Mas eu digo Que um número Considerável É desse tipo aqui Desse naipe Desse mesmo Perfil De mentiroso Exterionatário Bandido Que anda aí Enganando mulheres Inclusive Mulheres Que eles gostam Cada igreja Eles já ficam de olho ali Pregando E assim Com o olhinho Passando ali Qual vai ser A próxima vítima E tem muitas aí É porque Olha só Eu quero pedir para você Se você tem Alguma coisa Principalmente você mulher Homem também Mande Para o meu Whatsapp Mande para o meu Whatsapp Tá Mande E me diga Se você quiser Eu não te identifico Eu preservo A sua identidade Tá Mantenho a sua identidade Em sigilo Me mande um áudio Contando Dizendo Eu fui vítima Do pregador fulano Eu passei por isso Também Com tal pregador Ou até desse mesmo Bandido aqui Né O Alaí O Suamorim Manda para mim Tá certo Ah Raphne Qual é o número Do seu Whatsapp Tá aí na descrição Já tá aí abaixo Na descrição Tá Não esqueçam De botar o sinal De mais Antes do 351 Por quê? Porque é o código internacional Lá de Portugal Mais 351 Que eu moro em Portugal Né Estou na Suíça Mas a maioria aqui sabe Eu moro em Portugal Para você que está me conhecendo A primeira vez É mais 351 Tá aí abaixo Não esqueça O sinal de mais Porque tem gente que põe Ah não estou conseguindo mandar É porque vê o sinalzinho E bota só 351 Põe a mais 351 E aí o meu número Que está aí na descrição Abaixo Tá bom? Manda para mim O áudio E diga assim Olha Não me identifique E se quiser Nem mande Seu nome Nem nada Mande só o áudio Para mim Contando esse tipo Para que a gente Oriente As pessoas Para que não caiam Na lábia De sujeito Desse tipo aqui Desse perfil Tá bem? Fica à vontade Porque aqui Nós vamos estar fazendo isso Vamos estar mostrando Esse tipo aqui De pregador Esses pastores mentirosos Que estão aí E aqui Para nós Não é só Esse tipinho Aqui não Porque para mim Isso aqui é um tipinho É aquele tipo De charlatão Chinfrim Né? É cristianonatário Mesmo Mas temos aí Uns pastorzões Considerados Que estão Na escala hierárquica Estão lá em cima Inclusive em presidência De convenções Hein? É Que estão lá Só Criaram Uma dinastia gospel Vou falar Sobre isso A dinastia gospel Que eles criam Criaram Essa A convenção Com um propósito E as convenções Na verdade Porque são várias Elas se apoderaram Inclusive Em seus respectivos Estados Se apoderaram Das organizações Religiosas Que foram criadas Lá atrás Eles se apoderaram Claro que tem Aquelas histórias Daqueles que criaram A sua própria igreja Como A sua própria organização Eles criaram Como é o caso Do Valdemiro Santiago Com a Igreja Mundial Do Poder de Deus O R.R. Soares Com a Igreja Internacional Da Graça de Deus O Edir Macedo E tantos outros Que criaram Eles criaram A própria organização Eles fundaram Criaram E registraram Mas tem aqueles Como é o caso Da Assembleia de Deus Que eles Pongaram Em uma igreja E eu tenho um vídeo Para fazer Muito forte Sobre isso Eu tenho um vídeo Muito forte Para fazer Sobre a história Das Assembleias de Deus E o título Também É forte Eu vou colocar um título Vocês vão entender Quando eu colocar o título Pelo título Vocês vão entender Que eu vou começar A falar Da história Das Assembleias de Deus E como muitos Se apoderaram Muitos tomaram Ali Para si Aquilo que eles Não criaram Que eles Não fundaram A exemplo Daí é a ADPE Que é a Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Estado do Pernambuco Cujo gestor Está há mais de 20 anos Lá no poder Inclusive Processou a Google Por conta de vídeos Postados aqui No nosso canal O Vôo da Coruja E também outros canais Como do Josué Augusto Enfim Acabou processando a Google E para poder remover Os nossos vídeos Então vou falar Disso tudo aí Tá bom E olha Eu vou chegar aqui Com Para vocês Com uma live Também Tá Uma live aí Do Do filho O filho na fé Da Nadir Ele postou um novo vídeo Que ao que parece Foi uma indireta Aqui para o canal O Vôo da Coruja E eu vou fazer uma live Trazendo Provavelmente Eu vou trazer Essa live Por volta de Oito e meia Nove Dez horas Deixa eu ver Que eu estou perdido aqui Agora Cinco horas e quarenta e sete Da manhã Horário Que eu gravo Este vídeo É cinco e quarenta e sete Da manhã Horário de Brasília Para vocês que estão no Brasil Dez e quarenta e sete Da manhã Horário aqui Da Suíça Né Então assim Eu estou calculando aqui Quando vocês assistirem A este vídeo Talvez eu já tenha feito A live Ou não Provavelmente você vai assistir Primeiro e depois Vai vir A live Vai ser justamente assim Assim que vamos fazer Aí vai vir A live Com o O filho Na fé Na fé Na fé Da Nadir O Feliciano E provavelmente Ele deu uma indireta Aqui pro canal O Vô da Coruja E claro nós vamos reagir A este vídeo dele Tá bom, gente? No mais, eu quero trazer rapidamente aqui algumas informações. Abaixo aí na descrição está o link do nosso canal Tudo Revelado, que é um canal secundário. O link também do canal da minha digníssima esposa, Marta Raffner, e o link do nosso Instagram. Eu vou fazer também transmissões aqui da Suíça, tanto no Tudo Revelado quanto no nosso Instagram. E a minha digníssima já está, inclusive, com vários vídeos que ela já fez. Ela está há mais tempo aqui na Suíça, desde o dia 11 de agosto. E ela já está colocando vários vídeos também relacionados aqui, mostrando alguns ambientes aqui na Suíça, tá bom? E eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês, durante o período que vamos passar aqui na Suíça, antes de voltarmos para Lisboa, Portugal. E quero também, claro, parabenizar você que faz aniversário hoje, 27 de agosto. Você que faz aniversário 27 de agosto, parabéns para você. Que Deus te dê vida longa com muita paz, saúde, felicidades, prosperidade, realizações de sonhos, tá bom? E não esqueça que, aqui no canal O Voo da Coruja, a verdade é soberana. Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez por sua inscrição, por ter se tornado membro. Muito obrigado pelo seu like e pelo seu comentário. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Com licença, licença pessoal, obrigado. Licença. Tchau, tchau.